e aí galera beleza nesse vídeo nós vamos falar do frame perspective 2 que é um livro a continuação né do do frame perspective 1 do marcos mateo mestre também mais um livro sobre desenho em perspectiva esse livro como a gente vai ver na sequência ele fala basicamente de projeção de sombra e personagens tá esse livro eu comprei também na ctnx 2016 então ele é assinado pelo marcos mateo mestre então pro índice o índice ele vai ter um prefácio uma introdução a projeção de sombras e objetos personagens em perspectiva sombras nos personagens roupas nos personagens renderização pensamento e execução e notas em composição mais uma vez citando um pouquinho do trabalho foi realizado no frente pelo marcos mateo mestre tá então primeiras sombras em objetos ele fala de todo o processo de projeção de sombras tipos de luzes e usando bastante da perspectiva esse tópico também é tratado no livro alto render do scott robertson eu tenho uma uma conversa bem próxima com o que é o que é dito lá 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 é bastante pensado em sólidos volumétricos aqui fala um pouco mais a questão de planos mas tem também a questão dos volumes tá ele fala toda a teoria por trás da projeção de sombras em termos de é uma questão até um pouco mais matemática vamos dizer assim que o primeiro livro dele o o o frame perspectivo conversa talvez um pouco mais o que é o ralto draw ou esse começo do alto render tem vários exemplos e aí ao como ele tinha feito no primeiro livro alguns exemplos também de ilustrações então como que ele projetou a sombra nessa cena é como que ele pensou a renderização de materiais e assim por diante até a execução uma cena e esse é um dos exemplos tá e aí entra na questão dos personagens também aí ele vai falar toda a questão até passando pela anatomia ter uma base de anatomia aqui de volumes do corpo o simplificação até realmente começar a colocar os personagens em poses uma questão de dinâmica de pose um pouquinho de gestual né mas principalmente do ponto de vista do da perspectiva esse livro conversa com um pouco né com o que é dito no na figure drawing for all its worth do andrew loomis também tem bastante bem forte essa questão da perspectiva é na figura humana não tem vários exemplos discurso na figura em diferentes posições e assim por diante mas exemplos de ilustração as sombras dos personagens então agora juntando o que foi que foi falado da figura humana com a projeção de sombras a entendendo diversos planos do rosto e como projetar a sombra nos mesmos diversos exemplos também várias diferentes direções de luz também projeção de sombra no chão também ou em outros objetos vendas da figura o quindade como é o começo da rede da renderização ali as roupas né então drapeado em cima da figura um pouquinho até de dobras e pontos de de junção né tem um nome específico que agora me fugiu a pintinha em inglês mas são os pontos das costuras onde é que vão dar essa dinâmica né para as roupas não tem uma aleatoriedade muito grande você tem tem uma coisa que funciona bem na vários exemplos diferentes tipos de roupas diferentes quantidades de tecido aí o processo de renderização mesmo e aí vai pegar alguns exemplos práticos e falar mais ou menos o que ele pensa na em termos de o que ele usa né de artifícios de crosshatching o que ele pinta de preto inteiro e assim por diante para chegar nos resultados e por fim mais uma das notas de composição agora relacionando com as imagens desse livro né assim como ele tinha feito no primeiro livro esse livro é um pouco mais curto e é isso também uma ótima compra espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo até mais